Dia das crianças e eu vou fazer um café da manhã especial para as meninas, tá? Que é minha bandeja. E as coisas que eu comprei, ideal seria eu fazer com fruta, tudo saudável, sim. Mas elas já comem isso no dia a dia, então eu quis realmente pegar coisas que criança gosta, né? Porque a gente quando era criança ficava doida por essas coisas e não tinha condições. Então hoje que eu tenho, eu quero dar para as minhas filhas, tipo, o máximo que eu puder. Vamos lá. Ó, que vez desse gelute que tem essas bolinhas. A gente ficava louco que eu vi isso no mercado, só por causa da bolinha. O iogurte é a mesma coisa, era a bolinha que foi no iogurte. Eles meus adoram esse xandinho. Então eu vou colocar aqui um pra cada. Peguei um suco capo e um todinho. Não sei o que vocês comem esse negócio. Um caixinho de chocolate que eu vou colocar depois. O que eu falo, Ana, Ana. Não peguei para a Marmur que eu vou antes. Ela adora isso. Tipo, eu acho que tem cheio de chulema, ela gosta, né? Peguei o que ela gosta. Os palitinhos aqui, as duas vão dividir. Olha aqui, gente. É um panetone que vem com M&M. Achei bem bacana. Vou deixar aqui as duas que não vão dividir. Não tem necessidade de colocar um pra cada, porque a Marmur é pequenininha. Ela só vai meio que provar. Porque a Luana também adora esse óleo. Porque a Marmur ama, gente. Ama. Ama, né? A Luana ama isso aqui. Vou deixar aqui. A Ladybug, que todas as duas adoram. De fruta, eu vou colocar a melancia, que é a fruta favorita da Luana. E uva, que é a fruta favorita da mamãe. Agora só o chocolate. Ó, ficou assim. A bandeja de café da manhã especial do dia das crianças, das meninas. Coloquei tudo que elas gostam. Agora eu vou chamar elas. Vamos ver se elas vão gostar, né? E aí, meninas? Gostaram? Aqui é o molinho, gente. Coisa mais simples que ela come sempre. Olha, mas tem tanta coisa gostosa, filha. Que você pode comer. Gostaram? Sim. Gostou, a Manu? O que a Manu quer comer primeiro? Bolinho. E eu esse bolão. Gente, veio o bolo normal. Essa cobertura e o M&M pra você mesmo decorar. Que legal. Olha, gente. Veio o panetonezinho, o bolinho. Aí veio a cobertura. Vou colocar em cima. E o M&M. Pega um prato lá pra você decorar. Tem que espremer lá em cima. Vem lá em cima do bolinho pra enfeitar o bolinho. Ó, tirou da boca. Em cima. Ó, vai comer. Põe lá no bolinho. Gente, olha como ficou o nosso bolinho. Ficou legal, né? Vamos cortar? E aí? Bom, aprovado. Gostoso? Que delícia, hein? Doce mais. Hum. Hum. Ai, pra você ver. Manuela. E olha quem também tá participando do Dia das Crianças. Comendo iogurte de bolinha. Duduti. Tá criando sono aí, ó.